Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra um unboxing especial da Fosoco. Mais um, né? Mais um, porque vocês sabem que aqui a gente é parceiro da Fosoco. Fosoco, coração pra ela, inclusive a gente quer mais modelos, hein? A gente quer mais modelo aqui. Eu uso, mano, e eu adotei pra mim esse aqui, que é o modelo Floripa. Muitos me perguntam, Rafa, esse modelo que tu usa? Mano, é da Fosoco, mano. Bato no peito e falo. Tenho outros modelos, mas recebi dois aqui, ó. Dois modelos Bola Debs, que vocês vão estar vendo agora. Antes de mais nada, gente, se inscreve aí no canal, lembrando da Fosoco, tem cuponzinho aí, ó, de desconto e tá rolando Black Friday, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Então, ó, esse é o momento certo pra vocês comprar. Então não esquece, cuponzinho na descrição. Antes de fazer o unboxing desse aqui, lembrando, tem outros vídeos no canal da Fosoco, é só vocês pesquisarem aqui, Rafa Nunes Fosoco, que vai aparecer, beleza? Dito isso, galera, me segue no Instagram também lá, pra dar aquela moral, né? Arroba a Rafa Nunes, quer dizer, porque lá tem fotinho da Fosoco, tem aquelas promoção, parceiros tipo a DAS, Fosoco, a Insider, tem tudo cuponzinho lá pra vocês se divertir e aproveitar. Mas, enfim, vamos aqui, ó. Lembrando, eu abri já, arregacei aqui, ó, mas não abri o negócio, ó. Tanto, vou mostrar aqui pra vocês, ó, é só isso. Coisas que a galera gosta de me dizer. Rafa, esse teu óculos, por exemplo, é o Floripa, que eu já vou mostrar no site, tá? Ah, mano, ele veio... ele não é de grau, obviamente, ele não vem com grau. Ele veio a armação com anti-luz azul. No caso, eu uso grau, então eu tive que trocar a lente, mas a armação... Mano, é linda. Ah, e tem outros modelos que eu deixei a luz azul que veio. Esse aqui, como é... eu preciso de grau, né? Então eu mandei... tive que mandar fazer. Mas eu tenho outros modelos que eu uso pra jogar tranquilamente, porque é de perto, né? Eu tenho miopia. Então, gente, aqui, ó. Dessa vez, veio um óculos de sol. Eu nunca tinha ganhado ou pedido um óculos de sol. Vamos aqui, ó. Pera aí. Lembrando, chegou em menos de uma semana pra mim. Antes que alguém queira falar alguma coisa, né? Ah, Rafa, quanto tempo demora? Menos de uma semana, gente. Vamos vir aqui, ó, muito bem embalado. Olha isso, gente. É grosso esse negócio aqui, ó. Você tá maluco? Vamos botar pra cá também. E, enfim, ó. Ó como é que vem, mano. O cuidado que eles têm, mano. Cuidado. Dá for o zoco. Ó, pra quem quer ver mais bonitinho. Óculos anti-luz azul. Vem assim, ó. Caixinha padrão. Vamos começar pela essa aqui, ó. Essa aqui. Não sei qual que é, mano. Não sei qual que é qual, tá? Olha aí, ó. Como é que a gente pode ver que a loja cuida bem? Mano, primeiro. Vem um paninho aqui, ó. Um paninho não. Vem um negocinho pra guardar. Um saquinho. Vamos abrir aqui, ó. O saquinho. E mostrar pra vocês o que vai vir junto, né, mano. Ó. Vem uma casezinha. Escrito Fosoco, ó. Alto relevo. Pra vocês botarem o óculos de vocês. Ainda vem um paninho pra vocês limparem. Também bordadinho Fosoco ali, ó. No canto. Vocês podem ver. Tecido bem gostoso. Inclusive, mano. Assim, ó. Eu uso uns pra limpar a tela do meu telefone, tá? É muito bom mesmo. Ótimo. Hum, deixa eu ver. Ó. Acabou. Peguei tudo que tinha. Vem praticamente o marca página. Marca página pra quem gosta, né? Esse aqui é o de grau, mano. Vem o modelo de grau dessa vez. Que ainda vem... Esse é o anti-luz azul, mano. Esse é o modelo anti-luz azul. Que vem... Opa. Com blue light protector. É o anti-luz azul, ó. Vocês podem ver. Ó. É tipo um teste que você faz, ó. Você pega o óculos. Isso aqui não vai passar, mano. Não vai passar. Pra vocês verem o cuidado. Além de vir enrolado com isso aqui. Além de vir nessa caixa. E isso aqui também tem papel bolha, mano. Olha isso. Tem papel bolha também dentro, ó. O cuidado. Ainda tem um monte de papel bolha enrolado. Dentro do teu negócio aqui, gente. Olha a quantidade. Vem muito bem embalado. Na moral, vem muito bem embalado. E ainda vem mais embalado, gente. Que isso, pozoco. Não, me surpreendo, mano. Me surpreendo. Cara, o cuidado, ó. Ainda vem com plásticozinho pra não arranhar sua lente. E ainda pra não arranhar... Mano. Parece até a frescura que eu tô fazendo, né, mano. Esse cara, olha que modelo lindo. Esse aqui, mano. Deixa eu até ver aqui, ó. Se eu não me engano. Esse é o Assunção, gente. Esse é o modelo Assunção. Lindo demais. Eu vou tirar aqui, ó. A proteçãozinha. Modelo Assunção, gente. Tem várias cores, tá? Eu escolhi essa aqui que eu achei legal. Cara, pra dar uma diferenciada. Olha que legal. Mano, é bem bonito. É bem bonito. Esse aqui, se eu não me engano, minha mãe já viu, mano. Minha mãe já quer esse aqui. Ou seja, a maioria do... Esse é o modelo Assunção Leopardo, tá? Não é rosinha. Aqui depende de onde você tá, mano. Daí parece rosinha, parece vermelho. Mas ele é modelo Leopardo. Eu achei bem bonito. Tanto masculino, feminino. Tem preto, tem marrom, tem cinza. Vou mostrar pra você. Então, calma aí. Mas eu achei bem bonito. E minha mãe já vai roubar de mim. Então, eu preciso demais fazer o co. Fica a dica aí, mano. Eu gosto de ter, por exemplo... Esse é o modelo Floripa. Mano, eu gosto de usar esse mesmo óculos. Eu amo esse óculos. Só que de outras cores. Ah, eu uso um prato. Eu uso um dourado. Eu uso, entendeu? Eu gosto de ter o mesmo óculos e outras cores. Eu fudei esse, mano. Tipo, camisa. A mesma camisa, só que de outras cores. Enfim. Esse, então, é o modelo Assunção. E a minha mãe já vai roubar. Mas, enfim, né? Faz parte. Lindo, ó. Lindo. Vocês podem ver, ó. Refletindo um pouco de luz azul. E vocês podem fazer o teste do Blue Light, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui pra vocês... Opa! Pra vocês verem. Esse é o modelo anti-Blue Light. Como eu já trouxe outros aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Ó, eu deixei bastante tempo. Ah, vocês falaram. Ah, não. O Rafa não deixou, ó. Ó, tô na frente da lente, mano. Ó o jeito que ficou. Cara. Peraí, focou. Eu vou botar... Eu não vou botar meu outro óculos, porque... Eu tô meio cego, né, gente? Será que a cadeira começou a piscar aqui? Ah, mas tá arreprendido. Enfim. Esse foi, então, o modelo Assunção. E agora a gente vai pro nosso outro, que é um modelo de sol. Esse eu sei que é o modelo óculos de sol, mano. Dei o mesmo cuidado, ó, gente. Caixinha. Eu não vou abrir isso aqui, mas é a mesma coisa, ó. Dei um paninho e um lugarzinho pra você guardar ele. Ó, mesma coisa, muito bem embalado. Óculos de sol. A gente vai tá abrindo ele aqui. Cara, eu falo cuidado, mano. Mesma coisa, ó. Bem embaladinho. A gente pega aqui. Cara, esse modelo eu achei lindo. Inclusive, eu vou usar ele hoje. Eu vou ter que sair. Cara, ele é muito bonito. Esse é o modelo, é o Grove. Óculos de sol Grove. Eu ia tirar o óculos, mas olha isso, mano. Cara, é lindo. Bagarai. Mano, é lindo demais, gente. Ó, vocês estão vendo? Ele tem proteção 100% UVA, tá? Só pra vocês saberem. O que mais? Lentes polarizadas. Mano, é top, mano. É top. Obviamente, conforme você mexe aqui, ele dá uma clareada. Ô, é muito legal, gente. É pra ambientes claros, tá, gente? Não vai tentar usar ele, sei lá, dentro do quarto, tipo, eu tô aqui, né? Obviamente, não vai dar liga. Mas, cara, é muito top. É muito top. Eu achei lindo demais, mano. Demais mesmo. Vou tá usando ele. Enfim. E é isso, mano. Esse é o modelo Grove. Ó, vocês estão vendo aí, ó. Bonitamente. Modelo Grove. Ele tem uma coisa que eu gostei. Não sei se vai pegar aqui, ó. Eles têm, tipo, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa parte que eu queria mostrar, ó. Espera aí. Deixa eu baixar essa. Tá vendo que ele tem, tipo, umas serrinhas aqui? Mano, é muito bom porque ele prende bem aqui, ó. Aqui, ó. Ele dá um grau. Você tá maluco, gente? Que match. Enfim. Adorei. E foi os dois modelos que eu acabei recebendo da Fosoco. Vocês estão vendo a Assunção e o óculos de sol Grove. Cara, e agora vamos falar de uma coisa muito boa. Que é promoção, né, gente? A gente gosta de promoção. Vou tá botando aqui, ó. Mudando rapidinho. Black Friday. Compre dois. Leve três. Mais frete grátis. Então, gente. Aproveita que a Fosoco tá como, mano. Tá? On Fire. Mas eu vou mostrar os que eu recebi, tá, gente? Eu falei aqui, ó. Óculos da Assunção Leopardo. Mas tem o preto. Tem o marronzinho. Puxado pro rosa. Tem o cinza. E tem o transparente, gente. Ele é muito lindo. Inclusive, eu gostei dele da cor preta, hein. Achei bem bonito. Fosoco. Brincadeira. Mas, enfim. Tem o La Paz. Que é um modelo que eu já trouxe aqui também. Tem vários estilos, galera. Muito bonito. Eu tenho ele. O preto fosco. Eu trouxe um vídeo de unboxing aqui. Vocês podem tá conferindo. Mano, esse aqui, ó. Pelo amor de Deus, Fosoco. Me manda um de cada. Eu quero um bronze. Eu quero um chumbo. Eu quero um prata. Eu quero um dourado. Eu quero um outro preto pra ter de reserva. Mas, cara. Me manda um de casa. Isso, ó. Não precisa me mandar mais nada. Me manda um de casa do Floripa. Que eu amo, mano. Esse modelo aqui que eu uso todos os dias. Eu tiro foto. Vocês veem nos vídeos, mano. Eu uso todos os dias esse. E agora, pra sair, esse de sol. Você tá maluco, mano. Eu amo. Esse é o modelo que eu recebi. Óculos Grove de sol. Também tem cinza. Leopardo. Marrom. Preto. Modelo rosa. Cara. E não só isso, gente. Eu tô mostrando os que eu tenho. E os que eu recomendo. Porque eu já usei, tá ligado? Mas tem muitos óculos de sol masculino. Feminino. Acessórios. Masculinos. Tem vários, mano. Tem vários. A maioria é unisex. Porque comemos, né, mano? Óculos é óculos. Olha isso, mano. Que top. Ô, esse aqui eu gostei. Óculos Melo. Pô, tem uns modelos que eu acho legal. Tipo, aviador. Ó, esse aqui. Esse aqui é legal. O Beanie. Mano, tem vários óculos em promoção, hein? Aproveita Black Friday. Mano, esse aqui é legal também, ó. Cara, muito, muito. Óculos feminino. Então, como eu falei, a maioria é... Esse aqui é legal. Olha aí, ó. Enfim, gente. Enfim. Não esquece que o pãozinho tá na descrição. Já vai deixando teu like. Segue a gente nas redes sociais aí. No Instagram, no caso, né? Arroba Rapa Nunes com SZ no final. E é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Ativa a notificação. E, mano, comprar. O Zoco, né? O poluzinho aqui é top. Eu uso há muito tempo. Então, valeu. Falou e fui.